É isso? Tia, calma cara, tem uma mão, ela tá ventando. Tia, tia, não fecha agora, tia, não fecha, depois eu fecho, depois eu fecho, tia, depois eu fecho. Tia, 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 tia. Uou, vamos! Vai ser assim, oh não. Oh não, oh não, oh não. Oh não, oh não. A noite inteira se pode me soltar Pega todo o cheiro que eu sou Pode falar que eu sou A noite inteira se pode me soltar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se vai valer ou não Pode ser só direção Mas a minha intenção não vou dizer A noite inteira se pode me soltar Pega toda a gente vai se cada um Vai ser 서류를 não Oh, 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 oh